Fala galera do Consolid, aqui é o Watt lá. Nós vamos fazer o walkthrough aqui do desafio hacker do Consolid 7, certo? Eu vou aqui primeiro abrir o browser, então o desafio aconteceu lá no SIG, o programa desenvolvido pela gente, aqui no Consolid, então você acessa o sig.consolid.org, vai lá Bom, o desafio começa logo aqui na página inicial, deu uma colher de chá aqui pro pessoal, coloquei aqui a dica, então, leia o sócio de look, leia o código fonte, então, primeiro o desafio estava logo de cara na página inicial, ver o código fonte, certo? Então aqui você, dando uma breve passada, você consegue ver, parabéns você está participando do desafio hacker, então a primeira dica é, procure em todas as páginas públicas, isso é bem comum né, todo o site tem várias páginas aqui, já tem duas de cara, depois você tem aqui outras e tal, mas tem um aqui no cantinho esperando que você clique. aqui né, você podia também ir pro código fonte mesmo, logo aqui embaixo, já tava lá a página direto abrindo com o código fonte, então, aqui tem a parte sobre o projeto, dá um negado? Então aqui, você chegou no segundo desafio, a partir de agora tudo que você vai fazer é pela url, certo? Então, a primeira dica é, se você não me encontrar, você vai me encontrar. Um desafio bem comum, eu diria, porque é uma página que a maioria do site tem que ter né, nem todos tem, mas a maioria tem que ter, página de não encontrado né, você podia usar o 404, então, a página 404 é na verdade qualquer página que não existe né, então, você poderia digitar qualquer coisa e aí chegava no mesmo canto, beleza. Terceira pista, temos uma frase aí, você vê que tem algumas palavras, alguns trechos da frase em letra maiúscula né, isso era a dica, se prestar bem atenção, é, esses são títulos de música da banda da footpunk, é uma banda que tem tudo a ver com tecnologia né, é uma banda bem popular entre a galera da informática né, eu aproveitei para colocar né, como eu também curto, então ficou legal, e aí a gente já mostra o poder da HTML5 né, você pode ouvir música direto do do que fazer em um browser, sem precisar de flash, sem nada, desafio 4, você tinha o link, lá para o Dropbox, você tem que baixar o arquivo, claro, mas desafio é bem bacana que ele tem muito a ver com o conhecimento de padrões é uma coisa que nós seres humanos são bem mais capazes do que um computador né então eu fiz esse desafio já pensando nisso bom primeiro coisa que a gente faz né não sabe vou só aumentar um pouco aqui a tamanho das letras para ficar melhor de vocês enxergarem então a primeira coisa que a gente vai fazer é como a gente não sabe o que é o arquivo né executamos o comando file a gente acaba vendo que um simples arquivo de texto então vamos dar uma olhadinha nele aqui usando o cat então você vê muito código muito número muita letra mas se você prestar bem atenção a gente só tem números né e letras de a a f fizesse um script básico que você conseguiria ver quais são os caracteres que existem então percebendo isso a gente vê que é um é um texto em hexadecimal né então a gente abre um editor e qualquer na internet você não precisa nem ter instalado nem nada tem vários editores aí na internet para você fazer isso tentar esse aqui para ver esse aqui parece meio feio não sei se vai dar certo agora sim ficou meio bagunçado não deu muito certo não vamos tentar outro aqui mas vai ser melhor então converter já era né então aqui eu tenho um texto copiar aqui para minha clipboard né o área de transferências usar o velho de edit beleza é aqui tem um texto também que ficou legal porque agora a gente consegue ver as palavras né mas ainda mais ainda é um negócio muito esquisito né voltando ao reconhecimento de padrões né é de novo aqui ó você tem que você tem que perceber o seguinte a vogal a está trocada pela vogal é e se você perceber de novo eu tô vendo aqui que é possível a gente ver algumas palavras ainda que não foram afetadas né mas se você ver a vogal a foi trocada pela vogal é e a letra f e a letra f né consoante f foi trocada pela consoante s e em algum canto aqui dá pra achar opa aqui é outra ideia que você poderia ter é o seguinte né algumas palavras aparece mais no texto que o último então tá aqui o o s na verdade é off então é isso né você tinha você tinha você tinha lá letra a letra e letra f e letra s são as únicas que foram alteradas né daí você fazendo um anagrama simples você consegue chegar algumas poucas palavras em inglês né por exemplo com uma palavra safe qualquer outra na grama aí daria uma coisa bem estranha então safe era realmente a a palavra frase né então a gente chegou aqui no quinto desafio né você tinha a gente sempre olha a página pra saber o que é claro que aqui não vai ter nada né você pensa que eu sou noob daí você tem aqui a código fonte tranquilo então vamos fechar aqui outro então de cara aqui você pode pensar a 11 mais um 12 né não tenho que saber mas se você parar bem pra pensar até agora não teve nenhum desafio assim então besta né então se você pensar de novo você vai acabar vendo que na verdade isso é uma soma binária né então 11 em binário mais um em binário na verdade é sem beleza resposta para a vida e o universo tudo mais é uma referência ao guia do multilégio das galáxias um livro que todo nerd todo hacker gosto de ver ou já leu ou ainda vai ler então resposta é 42 e esse último vem do do série lost né uma série também teve muita coisa assim bem nerd foi muito bacana então esse era um conjunto de números que você teria que colocar em um computador lá na ilha senão a ilha entrava em colapso lá devido a um fator magnético então a resposta aqui seria 4 8 15 16 23 e 42 esses eram os números que eu seria digitar lá no computador para se safar então você me destravou agora está para sempre livre né então a resposta aqui estava bem na cara né forever free não precisava de nada mais do que isso e aí você tem aqui um uma letra do da banda estatal vários né do albu visions uma letra que tem tudo a ver com o mundo de hoje né coisa de espionagem e tal privacidade então é uma letra que na verdade ela fala muito bem desse assunto né faz a gente refletir um pouco e aqui de novo o html5 aí rodando pra vocês então vale a pena dar uma olhada e e até escutar quem curtiu o heavy metal essa é muito boa então aqui olhando o código fonte a gente vê que acabou né parabéns vencer o desafio é a hora mais esperada por todos eles e aí tem essa mensagem aqui que você deveria deveria enviar por e-mail o consolide arroba conselho.org nosso e-mail aqui oficial né e aí dia do evento a gente vai tentar fazer lá uma cerimôniazinha e tal com galera que conseguiu quem não conseguiu também ver ver alguma coisa trocar uma ideia né é isso valeu pessoal até o próximo consolide consolide 8 desafio hacker de novo abraço e aí Obrigado.